Dia 14 de dezembro é dia de São João da Cruz. A doutrina de João da Cruz é plenamente fiel à antiga tradição. O objetivo do homem na terra é alcançar perfeição da caridade e elevar-se à dignidade de filho de Deus pelo amor. A contemplação não é um fim em si mesma, mas deve conduzir ao amor e à união com Deus pelo amor. Mas antes de contarmos a história de São João da Cruz, se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se já para sempre ficar por dentro de nossas histórias, reflexões e orações. João de Epes, seu nome de batismo, nasceu em Fontiveros, na Espanha, em 1542. Seus pais, Gonçalo e Catarina, eram pobres tecelões. Órfão de pai, sua mãe teve de passar por dificuldades para sustentar os três filhos, Francisco, João e Luiz, sendo que este último morreu quando ainda era criança. João mostrou-se inclinado para os estudos, sendo assim, a mãe o enviou para o Colégio dos Doutrinos. Em 1551, os padres jesuítas fundaram um colégio em Medina, Centro Comercial de Castela. Nele, esse grande santo estudou ciências humanas, retórica e línguas clássicas. Estudou por três anos. No fim de sua formação, viu que sua vocação era vida religiosa. No ano 1563, com 21 anos, sentiu chamado à vida religiosa e entrou na Ordem Carmelita, na qual pediu o hábito. Nos tempos livres, gostava de visitar os doentes nos hospitais, servindo-os como enfermeiro, ocasião em que passou a ser chamado de João de São Matias. Devido ao talento e à virtude, rapidamente foi destinado para o Colégio de Santo André, pertencente à Ordem, em Salamanca, ao lado da famosa universidade. Ali, estudou artes e teologia. E nesse colégio, ele foi nomeado Prefeito dos Estudantes, o que indica o seu bom aproveitamento e a estima que os demais tinham por ele. Em 1567, foi ordenado sacerdote. Desejando uma disciplina mais rígida, São João da Cruz quase saiu da Ordem para ir ingressar na Ordem dos Cartuchos, mas, felizmente, encontrou-se com a reformadora dos Carmelos, Santa Teresa d'Ávila, a qual havia recebido autorização para a reforma dos conventos masculinos. Grande admirador de Santa Teresa, compartilharam ideias e propostas para inaugurar a primeira casa de Carmelitas de Escalços, que ocorreu em 28 de dezembro de 1568, em Duorello, na província de Ávila. João, empenhado na reforma, conheceu o sofrimento, as perseguições e tantas outras resistências. Renovando sua profissão religiosa, de acordo com a regra primitiva, assumiu um nome novo. João denominou-se da Cruz. Em 1572, a pedido de Santa Teresa, tornou-se confessor e vigário do mosteiro da encarnação em Ávila. Chegou a ficar nove meses preso num convento em Toledo, até que conseguiu fugir. Dessa forma, o Santo Espanhol transformou, em Deus e por Deus, todas as cruzes num meio de santificação para si e para os irmãos. Três coisas pediu e acabou recebendo de Deus. Primeiro, força para trabalhar e sofrer muito. Segundo, não sair deste mundo como superior de uma comunidade. E terceiro, morrer desprezado e escarnecido pelos homens. Pregador, místico, escritor e poeta, esse grande santo da igreja faleceu após uma penosíssima enfermidade, em 1591, com 49 anos de idade. Foi beatificado por Clemente X em 1675 e em 1726, canonizado por Bento XIII. No ano de 1926, o Papa Pio XI o declarou doutor da igreja. São João da Cruz escreveu obras bem conhecidas como Subida do Monte Carmelo, Noite Escura da Alma, Cântico Espiritual e Chama Viva de Amor. No decurso delas, O itinerário que a alma percorre é claro e certeiro. Negação e purificação das suas desordens sob todos os aspectos. São João da Cruz é o doutor místico por antonomásia. Da igreja, o representante principal da sua mística no mundo, A figura mais ilustre da cultura espanhola E uma das principais da cultura universal. Foi adotado como patrono da rádio, Pois quando o pregava, a sua voz chegava muito longe. Oração a São João da Cruz Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, nosso Deus, Que inspiraste a São João da Cruz, Extraordinário amor à cruz E perfeita abnegação de si mesmo. Concedei que, imitando o seu exemplo, Cheguemos à contemplação eterna da vossa glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. São João da Cruz, Rogai por nós. E antes de finalizarmos o vídeo, Se você ainda não é inscrito no nosso canal, Inscreva-se já e ative também o sino de notificações Para ficar sempre por dentro de nossas histórias, Reflexões e orações. E gostou do nosso vídeo e quer ajudar o nosso canal a crescer, Deixe o seu like aqui embaixo E compartilhe o vídeo com as suas pessoas mais queridas. Até a próxima, irmãs e irmãos, E fiquem com Deus.